Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, manos, pra começar, eu quero falar uma parada muito interessante a respeito do tema da skinha do Clube Fortnite do próximo mês. Bom, como eu havia mostrado no vídeo postado mais cedo, a skin de junho do clube é essa skin aí da tela, como a galera já tava esperando, então, a versão robótica da Rocinha Rosa, que já tinha sido vazada, vou dizer assim, nas telas de carregamento de bônus aí pra galera que assina a mensalidade. E esse tema da skin é um tema robótico do futuro, se encaixa diretamente com o tema da nona temporada do primeiro capítulo. E eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, eu comentei uma teoria aqui no canal, que cada skin da mensalidade tá diretamente relacionada com o tema de uma antiga temporada, e isso ainda assim faz muito sentido, tá? Porque olhem só, como dá pra ver, a primeira skin da mensalidade foi a skin da galáxia, e ela tem relação direta com o tema da terceira temporada do primeiro capítulo, quando começou toda a história do Fortnite. Na primeira e segunda temporada do jogo não teve história, começou somente na terceira, com a chegada do meteoro, e aquele passe de batalha tinha um tema de espaço, ou seja, o mesmo tema da skin da galáxia. No mês seguinte foi a mesma coisa, a skin do Aaron, a skin do clube, tem o mesmo tema da quarta temporada do primeiro capítulo, um tema de heróis, depois veio a skin do clã da raposa, a Vix, se eu não me engano, que claro, tem relação com a temporal que fez parte do passe de batalha da quinta temporada, depois também a mesma coisa, a skin da lhama foi a skin da mensalidade, e na sexta temporada do primeiro capítulo também tinha uma skin de lhama no passe de batalha, depois veio uma versão muito parecida com a skin da Lince, se eu não me engano até a irmã da Lince, que fez parte do passe da sétima temporada, a skin desse mês, o Deimos, a galera acabou encontrando que unindo todos os quatro teasers lá da oitava temporada, forma tipo uma caveira, alguma coisa assim, e se parece demais mesmo com o rosto do Deimos. Essa aqui achei a parada mais sinistra. E agora, no próximo mês de junho, a skin vai ser a versão robótica da Orsinha Rosa, esse tema do futuro, que também tem tudo a ver com o tema da nona temporada do primeiro capítulo, ou seja, tudo sim está se encaixando, e não é só isso, tá? A galera também complementou essa teoria, falando que a skin da Orsinha Rosa, a versão robótica, tem mais de um estilo, como dá para ver, tem um estilo da cor branca, e também de uma cor preta, com detalhes em vermelho, que são exatamente os mesmos estilos que a skin do Sentinela tinha nessa mesma nona temporada do primeiro capítulo, como dá para ver aí na tela. Então, rapaziada, acho que não restam dúvidas, né? Realmente, Epic Games está lançando skins no clube que tem relação com antigas temporadas, e está indo na ordem perfeita, né? Começou ali, como eu disse, na terceira temporada do primeiro capítulo, quando começou a história do jogo, depois quarta, quinta, sexta, sétima, nesse mês, a skin com o tema da oitava temporada do primeiro capítulo, e o próximo mês com o tema da nona temporada. Será que a skin da mensalidade de julho vai ser o robô bruto? Não, brincadeiras à parte, né? Mas, pelo jeito, vai ter sim o tema da temporada X, né? Que, no caso, é a temporada que veio depois, aí, da nona temporada do primeiro capítulo. De qualquer forma, né? Isso não indica, né? Muita coisa com relação à história do jogo, mas indica, né? Sim, aí, os futuros temas das skins do clube. Eu acho que essa teoria faz muito sentido. Está fazendo cada vez mais sentido, tá ligado? Porque, cada mês que chega na skin do clube, tem sim o tema, aí, com o tema da antiga temporada. Então, pra mim, isso faz muito sentido. Mesmo assim, comente embaixo se você acredita nessa teoria ou não. E outro assunto que eu separei aqui, manos, é sobre a chegada dos OVNIs. Eu já falei, né? Que eles provavelmente vão chegar no mapa ainda nessa temporada 6, e não somente no lançamento da próxima temporada. E outra coisa que o Hypex comentou sobre isso, é que os OVNIs provavelmente vão aparecer no jogo quando estiver disponível esse modo por tempo limitado chamado Drop Wave. Não vai aparecer no mesmo dia do lançamento do modo, mas quando o modo estiver disponível no jogo. Porque, de acordo com ele, tem uma função desse modo que foi encontrada nos arquivos, que é para desativar os OVNIs. E, de acordo com o Hypex, a previsão dele é que isso vai acontecer ainda nesse final de semana ou na terça-feira, tá? Que é quando acontece, né? Geralmente, atualização, quando alguma coisa nova chega no jogo, algo do tipo. O meu palpite é que também vai acontecer na próxima terça-feira. Não acho que o Hypex Games vai colocar já nesse final de semana. Tanto é que ainda não foi liberado na quarta tarefa de prenúncio. Eu acho que os OVNIs vão chegar no jogo depois que essa última tarefa for liberada. Mesmo assim, né? Fique esperto. Assim que esse modo chamado Drop Wave for liberado no jogo, provavelmente os OVNIs vão aparecer no mapa aí pouco tempo depois, tá? E outra coisa com relação aos OVNIs, é que já foi vazado a animação da gente ser abduzido pelos OVNIs, tá? Olhem só que interessante. Essa animação foi encontrada nos arquivos, que é de fato uma animação de abdução das naves espaciais. Ou seja, já confirmando então que já tem tudo nos arquivos com relação aos OVNIs. A animação, todas as estatísticas que eu já comentei com vocês, detalhes, só não tem mesmo a imagem, a textura dos OVNIs, que provavelmente está encriptada, protegida pela Epic Games. Então já é praticamente 100% confirmado sim que os OVNIs vão chegar no jogo muito, muito em breve, tá? E mudando agora de assunto, mano, uma parada que eu também acho importante mostrar é que vai ser lançado em setembro um novo HQ do Batman. Como dá pra ver, né, que tem relação, é claro, com a história do Fortnite, aí da série Zero Point, só que esse HQ vai ser diferente dos 6 HQs que já estão sendo vendidos, né? Como dá pra ver, o preço dele é de 15 dólares e 92 centavos. Claro, né, que quando for liberado no Brasil vai ser em reais, vai ter outro preço. Mas enfim, o que chamou atenção da comunidade é que esse HQ especial, ele vai ser lançado dia 7 de setembro e dá pra ver lá embaixo na targem amarelo que vai conter 7 códigos aí de itens pra você pegar no jogo, né, com o tema do Batman. E essas recompensas, obviamente, né, são todos os itens aí liberados, né, com relação a esses HQs. São 6 recompensas, né, que vêm nos HQs e a sétima recompensa, né, como eu já tinha comentado, acho que todo mundo sabe a essa altura, é a skin do Batman, né, com a armadura que é dada, né, pra todo mundo que comprar os 6 HQs do Batman. Mas, pelo jeito, esse HQ especial vai conter todos os 7 itens pra você desbloquear de uma vez só na sua conta, tá? Então, pra você ficar sabendo que esse HQ, né, vai ser lançado somente em setembro, claro, né, que vai demorar um tempo ainda pra ser lançado, ou seja, se você quer os itens rapidamente na conta, a melhor forma ainda é você comprar os HQs que já estão sendo vendidos, mas, né, só pra vocês ficarem ligados que sim, no futuro vai ter essa versão sendo vendida também, né, com todos os itens pra você pegar na conta. Eu não sei se vai ser vendido no Brasil, né, mas eu acho que sim, levando em conta que todos os outros HQs já estão sendo vendidos aqui também, mas, de qualquer forma, né, claro, quando chegar mais perto, aí do dia 7 de setembro, né, quando esse HQ especial for lançado, eu vou comentar com vocês novamente aqui no canal, beleza? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você realmente acredita na teoria, né, que eu comentei no começo ali, a respeito das skins do clube, né, que estão diretamente relacionadas com o tema de temporadas antigas, e, pelo jeito, tá indo realmente na ordem correta desde o início, aí, da história do jogo, na terceira temporada do primeiro capítulo. Eu achei uma teoria, mano, que faz muito sentido, mesmo assim, quero saber as opiniões de vocês também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo, e também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades muito interessantes, e também, né, pra todo mundo ficar sabendo que os OVNIs provavelmente vão ser liberados aí já nos próximos dias dentro do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!